Fala rapaziada, tranquilidade? Vocês pediram, vocês pediram e eu trouxe aqui pro canal Rap Gamers do Kent Kent? Kante? Tint? Kante, né? MC Kante Então eu trouxe a primeira parte da música dele, da Rap Gamers, porque eu perdi tão reagir a parte 2 primeiro Mas é isso aí, vocês me falaram pra reagir, né? Vocês me indicaram e eu vou reagir agora nisso aí Vou dar minha opinião sincera, a parte 2 eu gostei pra caramba, vamos ver se eu gostei da primeira parte também 3, 2, 1, let's go! Brother Rouge O que é isso? Cara, isso foi interessante, né? Corala, rocha zoada, né? Que coisa ruim dos bichos daí? Merda! Merda! Olha lá. Cara do céu, o cara é muito bom, mano. Como que ele achou o beat perfeito pra esse tipo de flow? Foda. Cara, é o Eminem brasileiro. E se vocês são sujeira, então opto por VNX. Rap, game, remover. Sou o cap, estão covereiro e pra rima. Vocês não serviam já pra cova. Rap, game, mover. Minha mente é um oufala clássico. Ultrapassando os rap, game, land, hover. Vocês são um bando de escroto que vão rabir eu pela cabeça dos outros. Rap, game, land, a hover. Raju que over, não vou ser cover. Eu não sou com ver e nem sou de ver. Não gosto de resolver. Vou atirar, melhor se mover. Tenho rima no pente. Fito pros land, a hover. Meu rap, trava, oler, garota. Se tu dizia que antes eu já não valia nada. Agora é pra valer. Cante fez um sonho e bateu, mas... Cara, quanta argumentação. Quanto trocadilho foda, velho. Ele não é famoso. Oh, meu Deus. Enfoque-o. Ah, foda-o. Só que o que você pensa no seu... Foda-se pra você. Eu não devo. Toma a sua sorte, seu trevo. Eu me atrevo. Rimando até a carne viva. Pra ter minha carne na vevo. Vivo ao vivo. Esse meu filme, pra vocês rimarem bem. Estou à espera de um milagre. Saladinha de MC, sempre à espera de um vinagre. Tão louco de tosse, me tirando de cuzão. Por eu ser autêntico. E vocês patéticos. Eu devia enfiar uma bala. Vem no topo. Desse cerebro, os diabéticos. Admirou. Poetas no topo. Ainda no topo. Por isso me fodo. Hater de 15. A nova cypher. A era da espinha. Poeteiros no topo. Polo da URF. Nem o chapa, cara. Usando a psique, cante no complique. Foda-se. Eu já tô no pique. O que eu falo, não passa na nick. Então fique só com o que te identifique. Faça os orsos chique. Pá trazer cheque. O meu cachorro. O que eu fiz já fizeram. O pior então sou opocrisia. Não aplique revolucionário de internet. Nem um Adam Sandler. Fez revolução com clique. Clique. Bum. Já vi música. Crique é um filme do Adam Sandler. É muito foda. Assistam. Mano, eu tô falando sério Esse cara é muito foda, velho Porque é muito autêntico, tá ligado? Um dia eu falei mal do Kant Aqui no meu primeiro react Eu acabei falando que ele era a cópia da cópia da cópia No começo do vídeo, tá ligado? E depois daquele vídeo, foi muito real isso Porque vocês viram, eu me surpreendi E comecei a fazer altas reações dele aqui no canal Porque um moleque me surpreendeu Desde o Flow Maria Joaquino, que eu não gostei As músicas dele, que eu tô reagindo aqui Eu gostei de todas E aí, o que eu tô falando? E aí, o que eu tô falando? De álcool sem querer te induzir Sou tipo Jesus Mas caminho com um doce É algo que perfura crânios Doze doses de álcool A caminho do show Vindo um toque induz Seus céus Não meus Meus pertencem Pertencem a meu perceus Deus dos trocadilhos Ah, corta essa Antes que eu corte vocês Adeus Caralho, mano Caralho, velho Mano do céu Esse moleque é bom demais É tão bom que nem parece brasileiro Tá ligado? Não, não é preconceito não É que eu nunca conheci um estilo desse aqui No rap nacional não Tá ligado? É muito Pegada eminente Tá ligado? O cara é muito bom, mano Eu não tenho muito o que dizer Gente, adorei, cara Eu vou baixar Já baixei o Flow FlaFlu O Rap Games Parte 2 Eu escuto direto Tá aqui na minha playlist E eu vou baixar agora esse aqui Que eu gostei bastante Eu fico muito feliz, mano Sério Eu fico feliz Fazendo esses reacts De ver Que o rap brasileiro Não é só uma merda Como 80% do rap atual Tá ligado? Kant, valeu Você é foda, bro Tinha que fazer uma visita Aqui no canal Tá ligado? E deixar aí um comentário Beleza? Tranquilidade? Rapaziada Se inscreve no canal E ativa o sininho Que vão me ajudar demais Mano Tamo junto Comenta o próximo react Que eu vou fazer Pra trocar uma ideia com vocês E passar a minha opinião Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau